Saudações pessoal. Bom, no vídeo de hoje tu vai falar um pouquinho mais sobre modularização. É claro que o React ele já te força a criar componentes, a deixar a tua estrutura do projeto mais organizada. Aqui eu vou mostrar um pouquinho mais, alguns detalhes um pouco mais avançados, para vocês criarem componentes reutilizáveis. Vamos chamar isso de módulo. Então isso quando eu aplicava nas aulas a SDK nativa do Android, isso fazia muito mais sentido, porque lá as coisas eram um pouco mais desacopladas. Aqui não. Mas enfim, vamos criar um componente reutilizável. Então qual que é a ideia? É nós termos um componente que eu posso passar parâmetros para ele, simplesmente importar ele, passar parâmetros e ele vai se desenhar na tela e vai ter algumas coisas que a gente pode modificar ali facilmente. Quem está usando o teu componente facilmente pode modificar e isso se reflete no comportamento do teu componente. E principalmente, no nosso caso aqui um componente de busca, eu estou usando um componente pronto, digamos assim. Então eu faço uma busca aqui, eu uso um evento que cai aqui na própria aplicação. Então eu não preciso ficar entrando no código do componente, olhar o que aconteceu, nem nada. Então reparem que eu fiz um console log aqui na própria app.js e ele imprimiu. Então esse é o objetivo da aula de hoje. Então pessoal, começando aqui com o projeto base, o nosso tradicional projeto base, eu vou fazer o seguinte, eu vou remover esse texto que nós temos aqui aqui na página inicial e vou criar um novo componente, que vai ser aquele nosso componente search bar, certo? Eu vou aproveitar algumas coisas aqui do da função principal só para a gente não precisar digitar tudo, tá? Então a importação do react, o style sheet, né? O texto aqui eu não vou usar, mas eu vou usar o input test, tá? A view a gente vai precisar, e algumas definições aqui, né? Eu vou mudar para search bar, opa, search bar, o nome do nosso componente, a estilização aqui eu vou deixar para fazer daqui a pouco, tá? Então o que a gente vai fazer? eu vou fazer? Eu vou inicialmente importar esse componente que eu acabei de criar aqui, import search bar from search components search bar e vou adicionar essa search bar aqui na função principal. Então só para a gente ter uma referência a esse componente já desenhado na tela, tá? Então não deu nenhum erro, tá ok. Beleza? Então eu vou começar a montar a estrutura, né? Nós queremos aquela barra horizontal ali e tal, e depois a gente mexe com a estilização. Então o que eu vou fazer? dentro do container principal aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo container, tá? Aqui tá dando tab com quatro espaços, só um pouquinho, views spaces, dois, igual o resto do projeto. View, eu vou criar uma nova view, que vai ser o container principal da busca, né? Então aqui nós temos o container externo e o container interno, tá? Dentro desse container interno eu vou colocar o nosso test input, tá? Esse cara, ele recebe alguns parâmetros que a gente vai configurar ao longo do vídeo. Então, inicialmente, a gente precisa de duas coisas. A gente precisa do valor, que é a variável que ele vai estar controlando, e nós precisamos do evento, né? Que é o onChangeTest. Então esse cara aqui, eu vou criar uma funçãozinha aqui em cima pra receber, né? Na verdade, eu vou fazer isso com o hook, e o hook cria pra nós tanto a variável quanto a função, certo? Então, value onChange, eu vou chamar de onChangeValue, tá? Que quando essa variável muda, é esse evento aqui. igual a react.useState, então aqui ele vai criar um novo estado, né? E o parâmetro default ali vazio, tá? Então, inicialmente, ela é uma variável string que começa vazio. Esse cara aqui, ele recebe um texto, né? Então, quando o texto muda, ele recebe um texto de parâmetro, né? Então, isso aqui no nosso lambda vai chamar o onChangeValue pra mudar o valor da variável value. Então, aqui nós temos o lambda, que é o evento do input do test input, tá? E isso a gente só tá delegando aqui pra cima, pra fazer mudar essa nossa variável value, tá? O que mais? Eu posso fazer uma importação já agora, pra adicionar... Aqui a gente já tem o componente de texto, né? O input de texto, mas ainda não tá aparecendo que não tem estilo ainda, né? O que eu vou fazer? Eu vou importar um ícone, Ionicons, pra gente já começar a deixar mais bonito o nosso componente. Isso aqui, se vocês procurarem na documentação dos ícones do expo, vocês vão encontrar um site lá que tem todos os ícones, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um deles aqui, Ionicons, aqui eu fecho esse cara, certo? E o que a gente precisa passar? A gente precisa passar um nome, que é o nome do ícone, efetivamente, né? Então, eu vou usar o iOS Search, que é o íconezinho da busca, ele já apareceu ali, né? Eu vou mudar um pouco o tamanho dele, pra deixar ele um pouco maior. E a cor dele já está preta, mas você poderia passar o Color aqui ainda, se vocês quisessem, tá? Então, inicialmente, a nossa busca, ela começa por aí, né? O que a gente precisa fazer agora? Começar a estilizar esse cara, pra deixar ela organizada e visualmente atrativa, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? O nosso testInput, eu vou passar um estilo aqui, que vai ser o nosso styles, essa variável aqui de baixo, constante, perdão, ponto, testInput, tá? Então, vamos criar esse cara aqui. O testInput, ele vai ter apenas um flex pra... Pô, pô, eu esqueci de alguma coisa aqui. Ah, faltou o nome, né? O nome do objeto. Tá, só pra dizer que ele é um componente que tem que se esticar ao longo do pai dele, né? Então, ele tem que assumir todo aquele espaço restante. E até agora ele não apareceu aqui, porque a gente precisa ainda passar uma estilização pro container, que tá guardando ele, né? Então, esse container tá pequenininho aqui ainda e não tá dando pra ver. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou passar uma propriedade de estilo aqui. Style igual styles ponto... Vamos chamar isso daqui, por enquanto, de default, tá? Vou deixar na ordem aqui, o estilo default. Tem uma vírgula aqui também, né? Sempre me habituo a deixar as vírgulas já prontas, né? Então, nesse estilo default, eu vou passar algumas propriedades aqui, né? Primeiro que a gente quer que ele estique também, só que ele esticou na vertical. Então, a gente precisa passar um flex-direction row, pra que ele se comporte na horizontal, né? Que ele se disponha na horizontal. Eu vou passar um tamanho fixo aqui também. 32, por exemplo. Vou usar uma borda pra gente poder ver esse cara. Border with 05, por exemplo. E vou colocar uma margem aqui. Certo. Ainda temos um problema que o nosso container principal, né? Esse container aqui, ele tá espalhando errado, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Isso aqui veio herdado lá do app.js. Então, eu simplesmente vou tirar esses caras daqui. Vou colocar um flex-direction row, pra deixar esse cara na horizontal também. Aí, já melhorou bastante, né? E vou fazer um alinhamento aqui, só pra ele alinhar os itens dele no centro. Posteriormente, o que a gente colocar aqui vai ficar alinhado no centro. Tá? Faltou um ajustezinho fino aqui no ícone. Então, vamos fazer o seguinte. Icon. Criar um novo estilo. Vamos colocar uma margem aqui, né? E usar essa estilização aqui. Então, style igual a styles.icon. Tá? Aí. Ele ajustou já. Ele ajustou já. Então, nós temos um princípio da nossa search bar. Feito isso, pessoal, vamos começar a trabalhar com propriedades que são passadas aqui pelo componente principal e delegadas aqui pros subcomponentes, digamos assim. Então, nós estamos criando um componente modular, né? Como se fosse um módulo mesmo pra ser utilizado na nossa aplicação. E nós queremos personalizar ele direto aqui na utilização desse componente, tá? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou começar pelo placeholder, tá? Então, aqui a gente pode colocar uma string e passar uma propriedade pra esse nosso componente. Onde que essa propriedade enviada chega? Ela chega aqui na variável props, tá? Então, a gente adiciona um parâmetro a esse componente, né? E a gente consegue acessar as propriedades enviadas por aqui, né? Então, props ponto alguma coisa. Então, vamos fazer o seguinte. Aqui no nosso input text, eu tenho também um placeholder. O próprio componente text input tem isso, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o props ponto placeholder, tá? Então, aqui ele já começou a desenhar, né? Então, ele só não ficou certo o CSS. Deixa eu dar uma olhada aqui. Text input. Aí, agora ele ajustou, né? Então, ele não estava usando esse CSS que eu criei. Mas, beleza. O nosso placeholder, então, reparem que aqui ele é um componente limpo, né? Eu simplesmente passei uma propriedade pra ele. E ele se virou em saber que ele tem que colocar lá dentro da input text que está dentro de uma view, que está dentro de uma view, enfim. Então, isso não nos interessa muito, né? Então, o que interessa é saber que eu tenho um componente limpo aqui do lado de fora, tá? O que mais que a gente pode fazer? A gente vai ter esse componente de busca como um módulo, né? Então, nós queremos, eventualmente, tratar os eventos dessa busca aqui na função principal, tá? E não aqui dentro, né? Então, eu poderia tratar esses eventos de mudança de texto aqui, né? Mas eu não quero. Eu quero que ele seja um módulo reutilizável, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou passar um onSearch, que seria o nosso evento de busca, efetivamente. Quando acontecer uma busca, que ele avise o pai do componente principal, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar só como exemplo aqui, ó. Value, uma função lambda, só pra jogar um log, né? Então, search for value, tá? Então, o que acontece? Eu estou tratando o evento aqui, né? Poderia ser uma outra função, enfim, né? Eu poderia trabalhar melhor em cima disso aqui, se eu quisesse, tá? Mas a intenção é a seguinte. Eu estou tratando o evento no app.js, beleza? O componente que está usando o nosso módulo. Basicamente é isso. Então, o que a gente faz com esse evento aqui, que a gente acabou de criar? Eu posso disparar ele aqui no meu inputTest. Então, nós temos lá, se vocês olharem a documentação, onEndEditing. Então, quando ele termina a edição, onEndEditing, tá? Então, quando ele termina a edição disso daqui, ou seja, se ele deu um enter, ou se ele clicou no return aqui no teclado, ele dispara um evento. E o que eu vou fazer com esse evento? Eu vou simplesmente disparar um novo evento lá para o meu props.onSearch. E o que eu mando para o onSearch? O onSearch que eu acabei de criar aqui, ele recebe um valor, certo? O que eu vou passar? Eu vou passar a variável value, que é quem está armazenando o texto aqui. Então, pelo. Vamos fazer o teste aqui. Ah, eu não tinha construído ainda. Beleza. Agora sim, agora estamos no terminal certo, com tudo certo. Então, digitei alguma coisa aqui, né? Clico no retorno. Search for a palavra que eu digitei. Então, o que aconteceu aqui, pessoal, efetivamente? Nós configuramos o nosso componente para quando acontecer um evento de busca lá no nosso test input, ele disparar para as nossas propriedades .onSearch. E isso faz o nosso evento vir parar aqui. Então, repare. Continuo com o componente limpo aqui no app.js. Então, eu só estou usando um módulo pronto. Basicamente é isso. Continuando a brincadeira aqui, incrementando ainda mais esse nosso componente. Vamos pensar que o usuário, o programador, na verdade, ele pode querer ou não ter esse ícone. Tem casos que ele pode querer o nosso componente, só que sem aquele ícone. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos criar uma nova propriedade aqui, render icon. Eu vou deixar ela true, por enquanto, né? E aí, o que a gente pode fazer? Nós podemos criar uma renderização condicional. Então, se vocês procurarem no React, conditional rendering, ele tem alguns tricks aí que ele deixa você criar condicionais dentro do JSX. Então, eu não preciso criar um if lá fora, nem nada disso, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aqui, eu posso verificar props.rendericon, que é esse parâmetro, essa propriedade que eu estou passando aqui, né? Se esse parâmetro é diferente de undefined, ou seja, o usuário pode passar ou não esse parâmetro, né? É opcional. Se mexer com o ícone é opcional. Então, se esse parâmetro é diferente de opcional, então use ele. Então, props.rendericon, tá? Se não, usa um valor default. Eu vou deixar como default o true. Então, se ele não passar nada, renderiza o ícone. E aí, nós temos um end aqui. O que que significa? Isso aqui é uma condicional. Isso aqui vai retornar true ou false. É um if ternário isso aqui, tá? Então, isso aqui vai retornar true ou false. E esse true ou false vai me dizer se esse componente que está na sequência vai ser desenhado ou não, tá? Então, nada mais é do que um if. Só que dentro do JSX. Então, aqui, se eu salvar ele, ele continua desenhando o ícone ali, né? Se eu voltar aqui e mudar para falso, ele não desenha mais, tá? E se eu não passar nada, ele desenha porque o valor default aqui é true. Então, reparem como fica flexível, né? A gente consegue criar um componente com um monte de propriedades ali. Assim como os componentes que vocês veem na internet, né? Por exemplo, no menu, lá na aula de menus. Tem um monte de propriedades que vocês podem configurar aí, tá? Aproveitando essa configuração de propriedades, eu criei um estilo default aqui embaixo, né? Que é o estilo padrão desse componente de busca, né? O que a gente pode fazer? A gente pode criar da mesma forma como temos o estilo padrão aqui, nós podemos criar um... deixar o usuário escolher o estilo, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse estilo daqui e vou jogar aqui na função principal, né? Que é quem está usando o nosso componente. Eu vou criar aqui, ó, custom search, tá? Então, qual que é o objetivo aqui? Nós criarmos uma estilização diferente e simplesmente passar ela pro nosso componente, né? Então, lá no menu, vocês lembram da aula de menu que nós tínhamos... Poderíamos definir estilos ou pro container ou pro texto interno, né? Então, se conseguia botar cor e tudo mais, né? Então, nada mais é do que isso que a gente vai fazer agora aqui, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu posso passar esse estilo ou não, né? Seria um parâmetro opcional, assim como o render item. Então, styles.customsearch, certo? Aqui eu estou enviando esse estilo. Eu só vou mudar algumas coisas aqui pra deixar ele um pouco diferente do original, pra gente poder ver o resultado, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um border radius aqui pra ela ficar arredondada. Opa! E vou colocar uma cor aqui, background color, cinza, né? Light gray. Cinazinha claro. E dá pra gente mudar outras coisas aqui também, né? Ao invés do flex1 que ele estica, eu vou colocar aqui um tamanho fixo, width 150. Tá? Então, eu estou enviando esse parâmetro style aqui, né? E agora eu posso utilizar esse estilo aqui no meu container interno, né? Ou no container principal, onde vocês quiserem, na verdade, né? Vocês podem usar as propriedades em qualquer lugar aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte, aqui onde está o estilo default, eu vou fazer um if ternary também, igual aquele que a gente acabou de passar, né? Então, na situação anterior ali, né? Então, se o props.style existe, diferente de undefined, então usa o props.style se não usa o default, tá? Então, é a mesma lógica que eu usei aqui embaixo. Se a propriedade existe, usa ela. Se não, usa o padrão, tá? Então, reparem que o estilo mudou aqui já, né? Ficou diferente, né? Então, se eu não passar nada aqui, ele puxa o estilo padrão. E se eu passar alguma coisa, ele puxa o estilo que a gente passou ali, tá? O que mais que a gente pode fazer de brincadeira aqui dentro? Eu posso trabalhar com filhos desse componente, né? Então, vamos supor, né? Tem componentes, por exemplo, o texto, né? Que vocês passam coisas dentro dele, né? Então, você passa filhos para esse componente. A gente pode criar um componente que receba filhos também, né? Isso daqui, em alguma aplicação que você esteja construindo, talvez você queira fazer um container personalizado e deixar o programador definir o que vai ter dentro, né? Então, nós podemos sim criar isso, né? Vamos chamar isso aqui de Smart Search. Então, eu passo esses objetos aqui dentro, né? Esses novos componentes. E como que eu acesso eles lá do outro lado? Então, eu vou colocá-los dentro do container principal. Então, aqui eu acesso props.to-thread. Então, reparem que o que eu passei aqui foi parado dentro do meu componente, tá? Então, aqui o CSS não deixou, mas ele pode mostrar mais coisas aqui, né? Então, olha só que interessante. Você criou um componente bem flexível, né? Que ele não só recebe propriedades, ele fica limpo aqui onde você está usando ele. Como ele te permite colocar coisas dentro dele, né? Então, isso daqui em algumas aplicações pode ser muito interessante você criar uma estruturação de componentes assim, tá? Para finalizar, tem um detalhe só que pode dar problema no nosso sistema aqui. Se eu não passar esse evento, onSearch. Então, vamos supor, não passei o evento, mas ele está tentando chamar o evento, né? Então, isso aqui dá um erro, né? Porque aqui, olha, eu estou forçando o onSearch. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? Deixa eu só voltar aqui para a gente não perder esse código. Então, antes do retorno aqui ou no início da minha função, eu posso simplesmente fazer uma verificação aqui, ó. Isso mais a nível de programador mesmo. Vocês estão escrevendo um código para outro programador usar, né? Então, se o onSearch não existir, né? O search, se ele é undefined, vocês podem dar um throw aqui, ó. E lançar um erro. MissingPropertyOnSearch. E aí, o que acontece? Quando essa propriedade não existir, ele vai dar um erro claro para o programador que está usando o teu componente, né? Então, aqui, ó. MissingPropertyOnSearch. Esse erro está localizado na linha 10, tal e tal, tal e tal. Então, fica bem, bem legal mesmo. Você consegue, além de ter um componente personalizável, você consegue dar boas dicas para o programador que está usando o teu componente, né? Então, deixa eu só dar um reload aqui para garantir que está tudo ok. Então, está com o placeholder que a gente passou por aqui, está com o evento, né? Se eu digitar alguma coisa aqui e dar um return, ele printa no console, né? E ele tem a opção de desenhar o ícone ou não, né? E ele tem a opção de você passar um estilo personalizado, né? Ah, quero que isso aqui se estique em todo o espaço disponível, né? Então, ficou bem flexível. Assim que você modulariza a tua aplicação, você cria componentes reutilizáveis. Beleza?